Como todos sabem, o Araki gosta de inserir referências dentro da sua obra. Nesse vídeo eu vou listar todas as referências presentes na parte 1, Phantom Blood. Começando com o nosso protagonista, Jonathan. Seu nome foi tirado de um restaurante que chamava Jonathan's que o Araki costumava ir bastante. Já o seu design é inspirado no protagonista Kenshiro de Hokuto no Ken. Também é dito que a escolha de fazer tanto ele quanto o Dio extremamente fortes foi inspirado no Arnold Schwarzenegger e no Sylvester Stallone, que eram dois dos maiores astros dos filmes de ação da época. Já o nome do Dio foi dado em homenagem ao cantor de heavy metal Rony James Dio. E o sobrenome Brando foi tirado do ator Marlon Brando. O primeiro nome de Will Antonio Zeppelli é possivelmente uma referência ao romancista inglês William Makepeace Thackeray, que é até citado dentro da obra. Já o sobrenome é uma homenagem à banda de rock Led Zeppelin. Já o nome de Robert E.O. Speedwagon é uma homenagem à banda Ryle Speedwagon. O Tom Petty tem o nome do músico americano Tom Petty. O Dyer e o Strazo receberam esse nome por causa da banda de rock britânica Dyer Straits. O nome do Poco veio de uma banda de country rock que se chama Poco. E o nome Wang Shen é inspirado no grupo pop dos anos 80, Wang Shung. O nome do Tarkus é inspirado no álbum de mesmo nome da banda Emerson Lake e Palmer. E o seu companheiro Bruford recebeu o nome do músico Bill Bruford, o ex-baterista do Yes. Talvez por isso, no anime, eles usem a música Roundabout como encerramento. O nome do Dolby é uma referência à banda The Dolby Brothers. Page, Jones, Plant e Bornman receberam os nomes em homenagem aos músicos Jimmy Page, John Paul Jones, Robert Plant e John Bondon, os quatro membros do Led Zeppelin. O fazendeiro que testemunhou o Jonathan e seus companheiros destruindo a máscara se chama Jeff Beck, uma homenagem ao guitarrista de mesmo nome. E o padre Stinks recebeu esse nome por causa da banda Stinks. Para finalizar, vamos às referências que não envolvem nomes de personagens. A premissa da parte 1 é inspirada em parte pelo romance Drácula de Bram Stoker, já que ambos acontecem no fim do século XIX e envolvem um jovem protagonista chamado Jonathan que deve derrotar um vampiro. Já a relação entre Dario e George lembra muito a de Tenadiers com Marius no romance Os Miseráveis de Vitor Hugo. O nome do capítulo 8 é The Battle on Ogre Street, uma possível referência à música Ogre Battle do Queen. A universidade onde o Jonathan e o Jill estudaram se chama Hugh Hudson Academy, uma homenagem a Hugh Hudson, um cineasta britânico. E por fim, no capítulo 9, é mostrado o Jill bebendo na rua. O rótulo da garrafa diz Cronenberg, uma referência ao diretor canadense David Cronenberg. E além disso também está escrito Dead Zone, uma adaptação cinematográfica de um livro do Stephen King que foi dirigido pelo próprio Cronenberg. E além disso também está escrito Dead Zone,